Acho que você viu a programação nossa. Isso vai acontecer, isso está planejado para isso. Justamente, a gente vai jogar no sábado, o jogo está marcado para domingo, voltou para o sábado. Por isso, fica mais importante ainda o jogo de amanhã, a gente conseguir um resultado bom amanhã, conseguir também um resultado no sábado, mas conseguindo esse resultado bom amanhã, uma vitória amanhã, independente do resultado, a gente vai fazer isso, porque a gente tem que se preparar melhor, temos coisas a corrigir e, como você falou, a gente não tem tempo, então a gente vai fazer esse tempo aí nesse final de semana.